Olha a lata, hein? Vê sim! Vamos ver desse jeito que tá aqui. Desse jeito que tá aqui. Falando de outro jeito. Nossa, demais, né? Nós estamos aqui a 6 metros da loca delas. Você tá filmando? Tô filmando aqui, gente, ó. Todo mundo aqui. Aqui, ó. Olha que bebeira. Olha que bebeira. Morreu o Pichain. Coçando a orelha.